O que nós estamos debatendo hoje aqui na Assembleia Legislativa é a forma que se é tratado o empresário, os músicos, a classe das boates, bares e restaurantes. Nós pedimos, hoje foi convocado através do deputado Jesusinho de Boabade, Léo Moraes, toda uma comissão, o Anderson do Sul de Peron, o deputado também Anderson e a todos que estavam hoje fazendo parte desta audiência, é que é um debate para nós podermos saber a forma que está sendo conduzida a lei que hoje está deixando os empresários, músicos, cantores, garçons, todos que trabalham nessa área, estão pedindo clemência, estão desesperados porque o que acontece hoje em Porto Velho? A capital cultural, que é onde se você montar um estabelecimento e não tiver um som ao vivo, não atrai o público. Então hoje precisa-se o que? De ter um som ao vivo para o músico trabalhar, para o taxista, o mostro táxi lá, gera emprego e renda em todas as áreas. O PIB hoje é mais de 30% dentro da nossa capital e em todo o estado de Rondônia. Então o debate hoje é para esclarecer, através das autoridades, da Polícia Ambiental, da Polícia Municipal, Estadual, para nós sabermos o que pode-se e o que não pode-se. Então é um esclarecimento e nós pedimos às autoridades para que olhem com carinho para o empresário, porque o empresário, muitas das vezes, o som é apreendido, o músico perde seus instrumentos e o empresário é conduzido para a central de polícia, tratado como um criminoso, sendo que ao nosso ver, não foi constatado até hoje alguém que ficou surdo, lesado por algum som em algum estabelecimento, nunca se até então vimos. Sabemos que a lei ambiental, a poluição sonora, é tratada como um crime, como um desmatamento, ou algo do tipo. Mas assim, até então que é comprovado o crime, é isso que nós gostaríamos de saber, ouvir das autoridades, saber o que pode e o que não pode. Então hoje nós ficamos muito felizes com essa audiência que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. Foi convocada, marcada, remarcada agora para terça-feira, 8, 8h30 da manhã, onde foi convocada também as autoridades que não tiveram presente, estarão presentes agora na próxima terça-feira. E pedimos a você músico, garçom, artista, faça parte de você também para você entender os seus direitos, saber o que você pode, e o que você não pode, para que nós se adequamos e que nós tenhamos todo mundo junto, unidos, chegamos a um censo, que possamos, e não tem como ficar sem o som ao vivo, porque faz parte da cultura porto-venense e todo o estado de Rondônia. Eu vejo da maneira que todos os promotores, proprietários de casa e músicos, que é o grupo mais atingido, eu acho que a lei existe para todo mundo, tem que existir, mas eu só sou contra a maneira que eles executam o trabalho deles. Eu acho que está havendo muita truculência e, tipo assim, é um constrangimento muito grande, não só para os proprietários de casa, para os músicos que estão no palco, mas para os clientes, no momento da execução, que eles estão lá fazendo, né? Então, nós fomos vítimas disso, o meu patrão, na época, foi até preso, a nossa vocalista que estava cantando, que é a Cleide da Banda Lua, foi levada também, foi conduzida para a central de polícia, e a maneira que eles entram com arma em punho, então, como nós já fomos vítimas, eu sei como é realizada a operação. Então, eu só acho assim, tem que ser vista essa lei, entendeu? A lei existe para todos nós, tem que existir, mas ela tem que ser mais branda, está sendo feita de uma maneira muito truculência, e nós estamos aqui, vamos brigar, vamos lutar, porque deixa todo mundo sem trabalho, os músicos, os proprietários de casa, os clientes também, porque se nós somos trabalhadores, nós merecemos nos revestir, o entretenimento também, e está incluído na sociedade, a gente tem que existir isso. E nós vamos até o final agora, porque eu acho que da maneira que está sendo executado, está havendo uma truculência muito grande da maneira deles. O que ficou decidido? É, nós fizemos essa audiência hoje aqui pública, e ficou marcado para terça-feira, nós estarmos aqui com a presença do coronel, da minha, porque eu acho que tem que ter a presença dele, né? Então, foi acertado que terça-feira estaremos aqui novamente. A gente veio para falar da abordagem dele, mas nós não pudemos falar, nós, eu representando, para poder representar os músicos, também não pude falar, porque não foi uma audiência pública, entendeu? E os dirigentes também que eram para vir, eu acho que vão ter que ser notificados para poder vir, delegar, vão ter que vir aqui para a gente poder falar. Mas eu creio que na próxima audiência, será pública, eu vou poder falar por mim, por músico, entendeu? Porque a gente é tratado como vagabundo, a gente não quer que eles parem de aplicar a lei, mas eles estão fazendo um negócio meio errado, entendeu? E eu sei que a gente prejudica alguém fazendo barulho, eu sei que a gente prejudica, a gente prejudica, mas o filho dele, a filha dele está lá dentro também, entendeu? A gente prejudica, então vamos entrar num bom senso, vamos fazer uma regra, uma lei, vamos rever essa lei, para ver o que pode ser feito. Porque, olha só, hoje eu estou desempregado. O pessoal fala, ah, porque a Crista, não, há 20 anos atrás nós já estávamos em crise. Hoje ela está mais apertada, entendeu? Aí, por exemplo, a DPA vai me dar um emprego, por exemplo, eu passei 5 anos para comprar um teclado, para me poder tocar. Ah, mas tu escolheu a profissão errada. Não, não é isso, não é o que eu sei fazer. Agora se eu comprar um revólver, passar 5 anos para comprar um revólver, para assaltar, não sei, ia pior. E quando tu vai tirar um instrumento lá, que eles prendem lá, um instrumento, eles te tratam como um criminoso, porque ele é diferente de mim, ele não é diferente de mim, ele é um ser humano igual a mim. A gente quer que só reveja isso daí. E eu tenho muito mais coisa para falar, entendeu? Que não vai dar aqui, vai ser uma outra audiência, mas na próxima vai ser público e eu vou falar. Eu acredito que a gente tem que mudar esse decibéis aí, essa quantidade de decibéis, porque a gente conversando, um som, uma, duas pessoas reunidas, já dá a altura permitida por eles. E isso aí eu acredito que tem que ser revisto pelas autoridades, pelos técnicos. E a gente fazer um, a gente está fazendo esse movimento agora, né, para sensibilizar as autoridades, para deixar a gente trabalhar, porque a gente está em possibilidade de trabalhar com essa situação delicadíssima, né, que está aí que todo mundo, todo empresário, todos os músicos, estão sentindo na pele essa situação delicada. É a forma de abordagem com a qual ela vem sendo feita nas casas noturnas, bares e pubs, é uma atividade por isso que nós estamos brigando, fazendo um baixo assinado, para que minimize, ou que dê uma forma de transgredir, alheio, trocar, fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta para a nossa realidade, porque as pubs, bares, casas hoje fomentam emprego direto e indireto, que também relacionam, né, para aquele servidor de cada casa noturna, o emprego, que são pais de família, fomenta o desenvolvimento da cidade sociocultural, turístico e de entretenimento, né, vem a faltar com o fechamento dessas casas. As atividades acabam se encerrando, o desemprego vai aumentando, e você não fomenta aquela atividade local, o qual a cidade precisa para ser um potencial turístico. Então nós estamos brigando pela lei dos decibéis, para que tenha uma conduta, porque até a gente conversando agora, nessa entrevista, a lei federal já dá os decibéis necessários, né, então a gente acaba sendo conduzido, preso, massacrado, por determinadas situações. Então essa briga aqui de todas as casas juntos, é para que a gente possa se mobilizar, para ter um pouquinho mais de respeito daquele trabalho indireto que a gente gera, aquele recurso, aquele emprego, para aquelas famílias que estão em casa precisando. Então é esse trabalho que a gente está aqui junto, todas as casas fortes unidas, através da audiência pública, convocando os deputados, vereadores, para que se tenha uma solução dentro da nossa capital, que apesar de não deixar de ser uma capital, né, a capital do estado de Rondônia, está sendo muito massacrada com essa questão do fechamento das casas, atividades noturnas, que estão deixando a desejar esse trabalho maravilhoso, que é o trabalho noturno. Só que nós vamos continuar brigando para que tenha respeito, agilidade e qualidade do nosso trabalho. O que ficou encaminhado hoje? Onde ficou encaminhado pela falta dos representantes da Polícia Ambiental, da Polícia Militar, ficaram sendo feita a convocação, no caso, na realidade, foi convocado para a próxima terça-feira, oito e meia, todos os dons de casa, bares, pubs, garçons, para estarem aqui, que eles foram convocados para nos ouvir, para, sim, posteriormente, ser trazido para a Assembleia da audiência pública, ao mesmo tempo, para a Câmara de Vereadores. A gente tem que ter o devido cuidado, a responsabilidade, a gente quer suspender essa atuação, enquanto se discute uma lei ampla, uma lei que deixe textualizada, materializada, a forma como devem se comportar, a forma como devem atuar. E esse é o papel da Assembleia Legislativa. A gente quer minimizar os problemas enfrentados, tanto por um quanto por outro, isto é, tanto a Polícia Militar, para que possa cumprir o seu papel, a Polícia Civil também, que a gente sempre foi apoiador, como dos estabelecimentos comerciais, de modo que eles possam trabalhar de forma digna, gerar emprego e aquecer o mercado de Porto Velho e do Estado de Rondônia. Essa é a nossa intenção e acredito muito no sucesso, afinal, as pessoas procuraram o local certo, a Assembleia Legislativa.